E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da inscrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Outra coisa que aconteceu foi que, mano, de uma certa forma, depois do caso do Campari, muita gente saiu do jogo, da produção de conteúdo. Olha, eu marquei todos esses tópicos, eu marquei pra gente trocar ideia. E aí o pessoal ficou muito puto porque não foi um, não foi dois, mas a galera chegou e falou, ó... Tô saindo fora, tô deletando todos os vídeos, tô fazendo tal coisa, por quê? Mas você não acha uma covardia, mano, certo? Embora entenda. Por exemplo, imagina que você... Vamos inverter a situação. Vai o Júnior ou o Miguel fez alguma cagada. Que seja, não pode dizer que, sei lá, de repente pisou na bola com alguma coisa que a comunidade, o pessoal, tipo, não gostou, entendeu? Aí eu vou falar, puta, mano, eu vou sair fora porque o Júnior... Falei, cara, primeiro cada um tem a sua visão, cada um tem o seu trabalho, entendeu? Segundo que a comunidade, tipo, nunca foi 100% unida, você sabe disso. A gente podia ser mais unido, se unir, tipo, todo mundo junto. E, sei lá, talvez alinhar um pouco mais aquilo que a gente acredita, tipo, como sendo da Red, entendeu? De repente você pode pensar numa coisa que eu falo assim, ah, Júnior, não concordo com isso. Mas, cara, o que seria um meio termo pro pessoal entender melhor? Então, cara... Eu ia chegar lá nessa questão. Tem a atitude do cara de ter saído, ok? Mas o... Além do caso do... Enfim, da polêmica do Campari e tudo mais, ter passado em vários programas, cara... A grande questão é... A reação da mídia. A reação da mídia não foi proporcional. Óbvio, óbvio. Não foi uma coisa... Que era uma sacrana, sim. É, não foi uma coisa assim, tipo, vamos falar do negócio do Campari, entendeu? Tipo... E aí, começou um veículo atrás do outro. Era Estadão, era Folha, era todo tipo de jornal, todo tipo de canal, entendeu? Meteor Brasil, não sei mais quem. Todo mundo falando. Até chegar em gente que não tem nada a ver. Nando Moura, entendeu? Até fazer animação e tal. Então, assim, tava todo mundo fazendo. E a reação da mídia tava sendo tão desproporcional e todo mundo indo nessa pegada. Sim, sim. E assim, a gente sabe que hoje no Brasil a gente não tem uma proteção tão grande. Pra nada. A gente tá... Por mais que a pessoa não se identifique, não mostre o rosto ou não sei o quê... Cara, você tá no Brasil. Ó, o cara puxa seu IP, vai saber quem cuida do canal e tchau. Vai saber quem você é. Acha pelo seu WhatsApp lá, o seu CPF, cara. Sabe tudo da sua vida. Quem tem as ferramentas pra isso? Poder Judiciário aí. Faz tudo, entendeu? Lógico. E tem gente que, por causa disso, não quis se associar mais. Sim. Foi essa que é a grande questão. Então, o ponto foi, mano, de um certo modo... Tipo, isso foi uma bomba jogada no cenário. E acabou, mano, ferrando com pessoas que, de repente, tinham muito a perder, tá ligado? Tinha gente que tinha a perder. Ah, eu entendo. Não, eu entendo. Cara, realmente assim, eu sempre fui... Quem me conhece, não só pelos vídeos, mas me conhece pessoalmente, eu sempre fui um cara que tive sempre empatia pelo outro. Por incrível que pareça, velho. Eu venho aqui, eu falo bravo, eu meto palavrão, mas sou um cara empático com os demais, tá, Júnior? Principalmente pra quem trabalha com conteúdo que nem a gente e por aí vai. E aí eu penso o seguinte, tá? É... Como eu te falei, eu entendo. Eu falei, cara, puta bagulho chato, porque quer ou não, espirra pra todo mundo. Meu irmão fala isso também, assim, no meio familiar. Se você faz alguma coisa, sei lá, meu irmão faz alguma coisa errada, ou eu faço alguma coisa errada, eu pego na família inteira. Eu tenho essa consciência, né? E ao mesmo tempo, assim, o que que eu penso, tá? Falo, cara, vocês estão realmente despertos pra parada ou não? Vocês estão semi-despertos? Por que que eu falo isso, Júnior? A galera, tipo, foi tão inocente de pensar que a Red Pill fosse chegar no mainstream de forma saudável, mas se não fosse comigo, pode ser, meu, com qualquer cara. Nunca ia ser. Vamos ser, tipo, realmente pensar, tipo, de forma redpilada agora, tá? Vendo a realidade. Você acha que a mídia, tomado pela esquerda inteira, tá? Só narrativa, pauta progressista. E um dia eles achassem que seria válido falar da Red Pill. Eles iam falar, tipo, em algum viés positivo, mas jamais, velho. Jamais, jamais. Nesse ponto, assim, eu sou totalmente coerente. Falar, cara, se não fosse comigo e fosse com outro cara, iam chegar e pegar esse cara pra foder. Iam tentar arrebentar com o cara de tudo que é jeito, entendeu? E foi o que fizeram comigo. E aí o que eu falo pra você é que eu vou pegar um ponto dois. Porra, a gente fala de masculinidade. Masculinidade, tipo, é igual coragem. Eu só parei de postar as paradas porque meu divincário falou assim, cara, segura. Não é a hora pra você postar nada agora, entendeu? Porque a gente vai ter agora um outro desenrolar que é jurídico, né? Judicial. E você tem que dar uma segurada aí por três semanas. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai soltar de matéria sua. Então, assim, o que que pegou? No olho do furacão, por exemplo, eu tava com... O João é o cara que cuida, tipo, da parte de... O João fez RP, né? É o cara que cuida, tipo, de toda a parte com a mídia, velho. Nosso celular, pum, 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 bombando, tipo, 24 por 7, entendeu? E ainda tinha o compromisso de, cara, beleza. Apesar do que vai acontecer aqui, eu preciso, tipo, tá de pé e vamos tocar esse negócio da melhor maneira possível e vamos continuar o trabalho, sacou? Então, na minha visão, tá? Eu era o cara que poderia ser o primeiro a me acovardar, realmente, porque eu também não tenho coisa a perder, queira ou não, né? Vazaram meu CPF, vazaram meu número de celular, vazaram um monte de coisa, colocaram lá que eu recebi o auxílio emergencial, então, assim... Essas paradas, assim, pessoais também, eu achei sujo. Pessoais, sujo pra caralho, entendeu? Outra coisa também, tem a ver com isso daí que fez muita gente, tipo... Não, eu entendo. Então, é por isso que eu falo. E a pessoa esconde seu nome, esconde seu rosto, esconde sua página, tá postando lá, tal, mas não tá revelando. Numa dessa daí, a pessoa tem todos os seus dados expostos também vinculados a uma coisa negativa, tá ligado? Não, pra caralho, é pra você ter uma ideia, assim, ó, surgindo... Mas eu entendi perfeitamente o que você falou também, você tá aqui, você tá continuando... Você tá aguentando agora toda a porrada, entendeu? Que o Fantástico te deu, que a mídia te deu, que os caras, enfim, que te encontram por aí ou falam por aí, com certeza devem lembrar automaticamente de toda a polêmica, pelo lado negativo. Exato, exato, exato. Por isso que, assim, ó, na minha visão, tá, Júnior? Eu acho que o vazamento, assim, das minhas paradas pessoais, né? Na minha visão, tá, assim, ó, foi realmente proposital pra assustar o restante do pessoal, entendeu? Porque, vamos ser sinceros, se o conteúdo red fosse de nego louco ou não agregasse pras pessoas... Não fazia sucesso. Não fazia... Cara, a galera nem dá bola. Não ia tá, quantas pessoas aí já tá ao vivo aí já? É um bando... Exatamente, tipo assim, ó, é um bando de maluco ali. Quase duas mil? Deixa o like aí, rapaziada. Vamos bater três. Vamos bater três mil pessoas, bora. Três mil pessoas. Vai chamando todo mundo aí. Tchau, tchau.